Como é que você tá se virando na cozinha nessa época de quarentena? Pois eu tenho uma dica super especial pra vocês, que é a Salivari. A Salivari são pratos congelados, preparados com a maior qualidade, com a maior segurança. E eles é que estão me salvando nessa quarentena. A Salivari, ela tem comidas super gostosas, bem caseiras mesmo. E ela vem em porções já prontinhas, individuais. Eu vou dizer pra vocês assim, ó, esse individual é muito bem servido. Pra quem não come muito, dá pra usar uma bandejinha pra duas pessoas, tranquilamente. E a comida é deliciosa, gente. É deliciosa. E a gente tem, sabe, que mesmo estando em casa, nós temos os nossos afazeres. Hoje em dia nós estamos muito sobrecarregadas. Quem tem criança, tem que cuidar da casa, tem que cuidar da roupa, tem que fazer o home office. Então, haja tempo pra ir pra cozinha, não é? A Salivari está nos salvando nesse momento. E dêem uma olhadinha nesse cardápio maravilhoso. A Salivari está nos salivar. A Salivari está nos salivar. Obrigado.